Bom dia, povo! Vocês estão bons? Vocês estão bons, estão bons também. Sejam muito bem-vindos ao canal da Família Piluar. Bom dia, galera! Se você está chegando agora, já se inscreva no canal, porque nós somos uma família que viajamos um bom tempo. Agora estamos construindo um camping. Eu estou dentro da nossa casa, que é o nosso Motorhome, uma AF4000 de 1985. Fazia tempo que eu não falava essa frase. Galera, é o seguinte. Hoje é dia 27 de dezembro, pós-natal. Estamos com o pessoal aqui no camping. O camping tem bastante viajantes. Eu estou com uma afta na boca, que está até ruim para falar. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, o pessoal que está aqui. Já foi alguns dias que eu não gravo, que eu estava na correria aqui. E hoje eu vou começar a gravar o final de ano nosso aqui. Uma pessoa falou assim para mim, num comentário. Nossa, mas seus vídeos demoram muito para subir. Tem muito atraso, quase um mês de atraso. É, tem. Sabe por que? Porque nós trabalha, nós grava, nós editamos e nós sobe vídeo. Beleza? Então, por isso que tem um atraso aí. Não dá para a gente postar as coisas em tempo reais. Nós temos muitas coisas para fazer, além do YouTube. Então, fica a dica aí. Para de reclamar. E assiste os nossos vídeos. Beleza? Galera, é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui está o micro do Nando. Lá de Cascavel, do Nando e da Adete. Depois eu vou fazer um tour por ele. É um micro bem bacana. Primeira viagem dele aqui no camping com o micro. Aí está a Conga aqui. O pessoal de barraca aqui. Barracona top. Aí tem um outro pessoal com uma outra splinter aqui também. Motorhome, ó. Ó, puxou essa splinter aqui também, ó. É o pessoal ali da barraca do trailer. E tem um mega ônibus ali de 13 metros de altura. De comprimento. Grande ônibus, hein? Olha lá. Vou mostrar aqui rapidinho, ó. Olha a vista que esse povo tem daqui, hein? Ó, bom dia. Bom dia. Ó, que vista essa sala aí, hein? Aqui é estratégico. Privilegiado aí, hein? Tá bom. É aí, ó. Aí tem um pessoal aqui que alguns vão embora hoje. E chegam mais hoje ainda. Uns saem e outros chegam. Ó. Esse aqui é de Campinas. Então é isso aí, ó. Agora nós vamos mostrar um pouquinho o nosso final de ano aí pra vocês. Beleza? Então vem com a gente no vídeo de hoje. Que eu vou mostrar um pouco. Oi, Brunão. Oi, Púbio. Tô praticando na de ano. Olha a arte da molecada aqui, ó. Olha aí. Aguenta isso. É na lama. Na lama, ó. Ó o gordinho, ó o gordinho, ó. Nossa, aí ali é barro. E aí, Duda? Muito forte. Três dias depois. dia povo, vocês tão bom? se vocês tão bom, tão bom também tudo certinho? hoje é dia 31 de dezembro véspera de ano novo, isso mesmo e o camping como tá? estamos trabalhando com ele com restrições antes de você começar a assistir esse vídeo eu quero dizer pra você o seguinte o camping por causa da questão do covid o camping é o lugar mais seguro que tem pra você viajar pra você passear com a sua família porque é uma área ampla, aberta e cada um fica no seu espaço ah Rodrigo, mas tem gente que se envolve com outras pessoas, aí cada um é adulto cada um faz o que quer da sua vida mas todos eles mantêm um distanciamento social de dois metros, que é o que o o protocolo exige um distanciamento social de dois metros um do outro ah Rodrigo, mas um fica do lado do outro no banco você fica onde? no mercado você fica onde? nas casas lotéricas você fica onde? os ônibus estão todos lotados então antes, porque eu tô falando isso antes de você começar a criticar os vídeos da família Piloá que a família Piloá fez um réveillon onde tinha muita gente onde já se viu antes de você começar a criticar você está ficando na sua casa? aqui nós estamos tomando todos os cuidados banheiros limpa a cada meia hora álcool gel o pessoal trouxe álcool gel cada um usa o seu papel higiênico pra não ter problema de contato de papel higiênico um pega, o outro pega né cozinha comunitária cada um usa os seus utensílios é... o pessoal senta dois metros um do outro então cada um se vira conforme pode então vamos começar o vídeo de hoje dessa forma beleza? e um feliz ano novo pra vocês família Piloá é assim a gente fala mesmo vou mostrar pra vocês aqui galera ó área de barraca exclusiva aqui ó o pessoal da barraca a gente colocou tudo aqui na parte de baixo ó ó toda na área de baixo vou mostrar pra vocês daqui a pouco a galera tudo aqui os motorhomes ficou na parte de cima porque não entra na parte de baixo aí ó tem um pula-pula aqui o pessoal trouxe pra nós aí ó tem um pessoal aqui Kombi ó os motorhomes bom dia bom dia olha lá ó a galera aí tudo aí ó já se preparando o pessoal lá de Iporá Goiás Goiânia Goiás eu não sei que trem que é aquele trem lá é Goiânia Goiânia lá de Goiânia rapaz eles passaram um perrengue na estrada lá ó mas chegaram mas veio ó aí ó o pessoal aqui ó bom dia bom dia ó todo mundo mantendo distanciamento ó lá ó ó cada dois metros que tá com a trena aí Elias já né então tá certo então aí tá vendo aí ó aí tem um pessoal aqui de Indaiatuba é São José bom dia ó a Dudinha ganhando presente bom dia tudo bem bom dia tudo bem obrigado ganhou presente já Dudinha porque você quase não gosta de maquiagem né eu nem gosto de maquiagem tem um negócio que é pra fazer pulseira já olha que legal a Ingrid vai vir dá pra você fazer junto com a Ingrid é vou fazer aí ó bom dia Elisa aí aqui tem o pessoal de Sorocaba cadê o Fúvio o Fúvio é o garoto mais mais procurado aqui do campo o Fúvio e o Enzo né Enzo Kombi Bili aí ó Kombinha logo logo essa Kombi estará à venda nós vamos colocar aqui no nosso canal que nós vai vender essa Kombi aqui não vai Mário aí ó vai vender essa Kombi logo logo nós vamos colocar essa Kombi à venda aqui ó quem quiser uma Kombi Home montada que viaja com dois fios aí ó vai comprar essa Kombi aqui ó logo logo nós vamos colocar ela à venda já a Fer fala Fer fala salve salve aqui ó de Curitiba Bizorro aqui de São José o Nando de Cascavel que vai assar a leitura pra nós é o Bizorro aqui o Nando e o Bizorro Cadê a Largatixa? Oh JJ grande JJ esse cabelo tá bonito hein JJ o Bizorro tá salvo tá salvo? tinha um salvo que ele comia ele ontem e eu salvei ele aí ó pessoal de São José aqui ó bom dia bom dia ó tá fazendo almoço já as unhas aí sim ó como é que inverteu a coisa tá vendo? a mulher faz a zunha e o homem cozinha aí ó olha lá galera vai começar daqui a pouco a sala leitou já tá com a lenha preparada pessoal da barraca aqui embaixo ali tá o pessoal das barracas o ônibus do Gil ou não mostrei pra vocês tem um ônibus lá em Simão que vocês viram lá um ônibus grande 13 metros esse aqui tem 11 metros aí ó o pessoal da barraca aqui colocamos barraca aqui também esse aqui é o cantor bom dia bom dia ó o cantor aquela ali ela não canta ela só vem acompanhar a batuca a batuca ela vem batucar você tem vergonha de aparecer nos vídeos você não fala nada aí ó o Ricardo ele foi em Araçatuba já tava hortando bom dia aí ó aqui ó olha só que mesona mas não tem nada pra comer é pra jogar baralho é pra jogar baralho só só truco acabou de guardar porque ele tá ameaçando vocês não vai comer minhas galinhas viu então é isso aí galera o pessoal tá tudo animado pro final de ano vamos fazer uma ceia da hora aqui depois eu mostro mais pra vocês teve um pessoal que saiu pra fazer a trilha das cachoeiras que tem aqui o pessoal que fez uma trilha da cachoeira legal depois eu vou colocar umas fotos aqui e é isso aí vamos embora tem muita coisa pra gente fazer hoje beleza depois eu mostro o passo a passo aqui do que tá acontecendo pra vocês aí é galera noite de réveillon vamos ver o que que tá acontecendo aqui o que o povo tá preparando aqui ó o que que tá preparando aí de comida pra nós Cíntia de réveillon eu vou fazer uma tortilha de batata ó de sobremesa vai ser uma como chama uma calda e só aí sim a Dete e Dete eu preparei uma lentilha bem temperada com calabresa e bacon aí é mãe preparou o que mãe eu preparei um salpicão salpicão aí ó vamos ver os outros povos que que eles estão preparando você preparou pra nós de ceia só a boca ah então tá bom tem que ouvir tem que comer tudo isso que tá fazendo né vamos ver pra cá ó olha o João aí ó ei João lá de Arujá olha lá a minha a minha a minha esposa tá fazendo no seu fogão no meu fogão vou lá perguntar pra que que ela tá preparando lá olha ela aqui ó que que foi que que tá preparando de bom pra nós comer é banofe que que é isso não comi zeirão é uma sobremesa ó mostra aí é um empadão de bauru não a banofe não tá aqui banofe eu nunca comi banofe eu comi banofe pela primeira vez viu esse aqui é um empadão de bauru empadão de bauru oi isso a banofe tá lá na geladeira rapaz você olha tá preparando um chimarrão pra nós não é é chimarrão aí ó chimarrão mesmo a Fer fala oi Fer fala oi Fer vamos ver aqui tem que ser mais alguém aqui que tá cozinhando vamos ver ô Pri oi o que você tá preparando pra nós comer aí na ceia aqui tem vamos ver ó o rocambole do Guto ó o rocambole e aqui um arrozinho ó que eu vou misturar com isso daqui que vai dar um arroz a grega maravilhoso aí sim hein aí sim hein vamos ir pra cá o que o povo tá preparando pra cá ô bizurro oi cadê sua mulher tá lá dentro aquela lástima vou entrar lá eu tô lá oi Latinha oi meu bem o que você tá preparando pra nós comer aí é quarto centenário que como que chama quarto centenário é isso aí mesmo o que que é isso aí quarto centenário é doce comeu morreu vixe deixa vamos pra cá vamos pra cá agora o Guto não tá preparando você tá preparando pra nós comer Nando oi o que que você tá preparando pra nós comer leitoa leitoa vamos mostrar leitoa lá então vamos lá vamos peraí então é o rocambole que tá assando ali que eu vi agora vou ficar bravo vou ficar bravo não fiz nada vou ficar bravo vamos lá Nando ver a leitoa vamos ver o Ricardo aqui Ricardo e a Val o que que vai ter de bom pra nós comer aí hoje bolo salgado gelado pra nós colocar lá pra nós compartilhar a entrada do ano mas foi você que fez ou foi a Val? não o Ricardinho esse é o Ricardo é o primeiro homem que tá cozinhando aqui hoje entendeu? lá de qual que é a cidade? Campo Grande Campo Grande Mato Grossense aí com a gente vamos acabar de mostrar o povo aqui não é Mato Grossense? a Sul Mato Grossense Campo Grande é Sul Mato Grossense fica vem aqui falar o que que você tá vem cá falar com o tio vem cá vem aqui fala aqui ó fala aqui você tá gostando de brincar? hã? eu quero ir lá no brinquedo quer ir na piscina? no brinquedo ah no brinquedo? pode ir lá no brinquedo vai lá que eu te filmo pode ir lá que eu já tô indo lá subindo aí pessoal a galera aqui ó já escureceu já vamos mostrar lá mas gente vamos ver o que tá rolando aqui no Réveillon Réveillon família piluá hein o que que tá preparando de bom pra nós comer aí? já tá lá na geladeira ó já tá gelando lá já é carne carne? carne? quero só ver hein rapaz o povo não consegue comer tudo isso aí não hein vamos ver lá pra cima aqui pra cima de novo ô Mi oi o que que você tá preparando pra nós comer aí? nada nada oi galera tudo bem com vocês? você anfitriã não preparou nada? ai eu não tem tanta coisa aí pro povo comer meu Deus olha aí Elias olha o exemplo que essa mulher dá Elias você não preparou nada? não é possível não cadê a dobradinha? cadê a dobradinha? cadê a dobradinha? camisa bonita hein aí sim cadê a dobradinha? cala lá ela queria que eu filmasse ela brincando vai lá vai desce no escorregador as crianças ficam tudo soltas aqui galera uuuuh olha aqui ó só eu que me salvo aqui ó tudo esperando o que que você tá tirando pra nós beliscar aí ô Bruno? costela olha aí rapaz do céu mostra aí Nando Cascavel o que que temos aí de leitor? hum eu não vou pôr minha câmera só vai explodir ela depois de assado eu mostro de novo quantas horas de fogo Nando? 3 horas? 1 hora? 1 hora e meia 1 hora e meia ele é tuinha caipira hum bom aí ó Bruno aí galera chegou a hora boa ó hora de acabar de chegar leitor ó aí leitor e a caipira o Brunão aí ó o pessoal tá ajudando pessoal ó um minutinho de silêncio vamos fazer um agradecimento a gente agradece a cada um de vocês que veio passar o Réveillon com a Família Piluar o primeiro Réveillon do nosso camping vocês deixaram a família de vocês os amigos pra estar prestigiando o nosso camping a gente tem uma gratidão muito grande por cada um de vocês que tá aqui eu acho que esse Réveillon é o Réveillon que a gente mais tem que agradecer que 2020 não foi fácil pra ninguém e se a gente chegou até aqui no último dia de 2020 é que nós somos mais do que vitoriosos né porque muita gente não conseguiu chegar até aqui então vamos agradecer pelo ano que passou e vamos pedir um ano melhor que vem em 2021 né vamos fazer uma oração que é o Pai Nosso uma oração universal em agradecimento aí ao ano que passou e pedir bênçãos para o ano de 2021 que nós possamos se reunir novamente o ano que vem aqui no né e com certeza a parte de cima vai tá pronta a piscina e vai ter bem grandes melhorias aqui pra vocês tá bom quer falar uma coisa não não tá bom Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas vitais do mal amém uma salva de palmas pra nós e vamos comer e vamos comer 7 6 5 4 6 2 1 3 3 2 3 3 4 4 5 4 5 5 Feliz Ano Novo galera o 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10